Fala Comigo Tranquilidade No vídeo de hoje vamos falar sobre um super herói milionário e cientista Se você falou Tony Stark, você errou Estamos falando de Mantis Esse seriado foi exibido na sessão aventura Mas antes de falar sobre esse herói Você já se inscreveu no canal? Não paga nada, é só clicar no botão vermelho que fica aqui embaixo E deixar o like E você que já é inscrito no canal O meu muito obrigado Conto sempre com você Siga o canal também nas redes sociais E vamos a vinheta Mantis é uma história que combina o tema super herói com suspense Um empresário e cientista paraplégico Utiliza uma versão aprimorada de um exoesqueleto criado por ele mesmo Que lhe dá incríveis habilidades para combater o crime O Dr. Millis Walkins foi atingido na coluna por um tiro disparado por um policial num tumulto Ficando paraplégico Mas desenvolveu um traje eletrônico Que lhe devolveu o movimento das pernas Isso era feito através da captação de seus pensamentos Por um capacete e do envio de impulsos elétricos Diretamente para os músculos Pela roupa O exoesqueleto Foi mantido em segredo E batizado de Mantis Sistema de interceptação do neurotransmissor ampliado mecanicamente O nomezinho complicado O capacete tinha um formato de insetoide O seriado Contou com 24 episódios De uma única temporada Infelizmente Nem todos os episódios foram exibidos na Sessão Aventura Você lembra desse seriado? Deixe aqui nos comentários Não esquece o like Para fortalecer Porque você é 10 E até o próximo vídeo Tchau